Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, eu estou porque hoje tem SBS Perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum Coloquei até o boné do MC Brinquedo, meu chapéu de alumínio Pra responder essas perguntas cabulosas Se você quer mandar uma pergunta pra aparecer aqui no vídeo É só você ir na comunidade do canal ou no meu Instagram Ou mais fácil ainda, clica nos links que estão aqui embaixo Tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário Tem um post fixo lá na comunidade do canal e um post também no meu Instagram É só você deixar a sua pergunta pra ela ser respondida aqui nesse vídeo Então vamos lá responder essas perguntas cabulosas deixadas por vocês, meus amigos Produzido pela Black & Decker e dirigido por vocês, sua família Então vamos lá, eu começo sempre com a pergunta que tem mais like Porque é a pergunta que eu acho que vocês mais gostaram e se engajaram E é da Marcela Almeida lá da Bahia, um grande abraço pessoal da Bahia A pergunta é a seguinte Em Roliquei que foi nos apresentado a forma avançada do haki de observação Agora em Wano temos a forma avançada do haki de armamento Se eu acredito que vai haver uma forma avançada do haki do conquistador Se sim, como isto afetaria o usuário e em que momento da trama será nos apresentado Bom, eu acho que sim, deve existir uma extensão nova pro haki do conquistador Tá? Eu acredito que ela possa vir a interferir diretamente no clima Por isso que eu acho um tanto quanto suspeita aquela primeira aparição do Dragon Talvez aquilo não seja de fato a sua kumanumi E sim o seu haki extremamente poderoso Por que que eu estou falando isso? A gente já viu que o choque de dois yonkos poderosos O céu se divide Então de alguma forma isto afeta o clima O Shanks conseguiu com pura pressão ali quebrar o casco do navio Do Barba Branca Então eu acredito que sim, isso afeta um tanto quanto o clima Não a ponto de ser o Mauranus da vida Ok, isso afeta o clima, mas como isso pode ser usado em batalha? A gente sabe que o haki do conquistador Ele geralmente afeta pessoas de vontade fraca, né? Se você está contra um monstro poderoso ali Que começa a fazer uma tempestade atrás dele O que acontece? Sua vontade é quebrada na hora você se sente medo Pra usos em batalha contra monstros poderosos Não sei se de fato será utilizada Talvez, quem sabe, possa ser concentrada em um soco Ou expandida de alguma outra forma Eu acho que sim, vai ser colocada dentro da trama Mas é difícil a gente teorizar Porque a gente não tem qualquer indício de como possa vir ser A visão do futuro surpreendeu todo mundo Agora o haki avançado da mesma forma E o haki avançado de armamento é uma coisa que O Zoro já utilizava um conceito básico Desde o início da trama, desde quando ele treinava Então o Oro ele pode surpreender a gente Como vai ser usado? Se vai ser usado em combate, eu não sei Mas eu acho que sim, ele chega a afetar o clima ao redor De quem possui esse poder Como vocês acham que seria a evolução do haki do conquistador? Deixa aqui embaixo Depois a gente pode fazer um vídeo mais detalhado sobre isso Tá bom? Mas acho que é isso que a gente pode acrescentar O Guilherme de Silva aqui perguntou o seguinte Se formos comparar o Luffy de agora com o Luffy do primeiro capítulo Temos um abismo de diferença nos poderes Você acha que o mesmo se aplica aos primeiros vilões da série Como Arlong, Crocodile, Belami e Enel? Eles poderiam chegar a ficar tão fortes quanto o Luffy? Vamos lá Isso aqui eu posso responder como uma resposta do próprio Oda Por que o Luffy não mata os seus inimigos? Óbvio que é um shonen, né? É pra adolescentes, é pra pessoas mais jovens E não tem tantas mortes gratuitas e gore Mas por que ele não mata os seus inimigos? Ou qualquer outro inimigo? Foi uma pergunta feita diretamente pro Oda E o que ele respondeu? Que o Luffy, ele quebra os sonhos dos seus inimigos Que é, na verdade, uma forma de morte Então, derrotando esses vilões, ele quebra toda a vontade deles Quebrando a vontade e, consequentemente, eles não continuam com seus sonhos Planos e ficam meio que estagnados Posso colocar talvez uma exceção aqui pra Crocodile Que ainda está se movendo, mas estava preso durante um bom tempo em Peldau Deve estar fazendo uma coisa Mas o Crocodile, ele já é muito forte, tá galera? Ele é forte pra caramba Ele lutou contra o Douglas Bullitt Que é um monstro Vocês sabem que ele tem ali um próximo de um nível Yon Que ele lutou com o Bullitt no passado Quando os dois eram jovens Enfrentou o Barba Branca Então o Crocodile é forte O que aconteceu ali foi que subestimou completamente o Luffy Temos, óbvio, um começo, um roteiro Que o Crocodile foi apresentado muito cedo pra gente Mas eu acredito que continuou evoluindo E hoje está muito mais forte Não sei se o Uda vai reutilizar esse vilão Seria muito massa ter a tripulação do Luffy, fala a verdade Mas é basicamente isso, tá? Ó, o Mihantai me mandou uma pergunta aqui Que é muito interessante, tá? Diversas teorias são feitas em cima desse texto Eu recebo teorias sobre isso, perguntas a todo momento E eu vou sanar a dúvida de vocês agora Mihantai me perguntou aqui o seguinte Durante a saga de Enes Lobby Temos aquela famosa resenha das Akuma no Mi Por parte dos agentes da SIP9 Aquela história dos demônios que residem dentro dos frutos Em certo momento, Luffy corrige o Jabra Dizendo a seguinte frase Quem comer duas Akuma no Mi do mesmo sabor É quem vai explodir Só corrigindo, quem diz isso é o Bluero Não é o Luffy Mas vamos lá Então ele colocou aqui a seguinte pergunta Que é o que fazem teorias Talvez cada tipo de Akuma no Mi Loguia para Messi e Zuan Tenha um sabor diferente Obviamente todos ruins Mas cada um com um sabor distinto E só morreria quem comer duas Akuma no Mi do mesmo tipo Por exemplo, se alguém comer duas Paramécias Morre Se alguém comer uma Paramécia e uma Loguia Não morre E o que é isso, galera? O que é essa parte de Akuma no Mi com o mesmo sabor? Nada mais é do que um erro de tradução Você mesmo colocou na sua pergunta Pode ser Não é que pode ser Realmente é um erro de tradução Então basicamente é isso Se você pegar a tradução oficial da Viz Que é geralmente a mais confiável Para você tirar qualquer dúvida sobre textos Você vai ver que não existe essa parte de duas frutas com sabores diferentes Pode ser referenciado aos tipos de frutas Esse tipo de fruto Que seria Akuma no Mi como um todo Tá bom? Mas não existe essa Se você comer duas Akuma no Mi Você vai morrer Não sei se você vai explodir de fato Por que? Akuma no Mi altera o fator de linhagem Que no mundo de One Piece é o DNA Perfeito? Então você tem uma alteração no DNA E o próprio Luth depois ele reforça O que aconteceria Se você já fosse amaldiçoado por um fruto E fosse amaldiçoado de novo Então não existe esse texto de sabores De flavor, de taste Em qualquer tradução oficial que você for ler Tá bom? Então acho que isso mata as dúvidas aí Não se pode comer duas frutas Independente de qual modelo ou tipo ela seja Vou pegar uma do Insta aqui Arthur Patrick perguntou Se a invencível barreira do Bartolomeu pode ser cortada pelo Lau Dentro da sua sala de cirurgia Que pergunta extremamente difícil Mas minha resposta é que sim Eu acho que pode ser cortada dentro do Run Sim Depende talvez aqui do Haki Se o Bartolomeu consegue colocar Haki na sua barreira Então a gente tem aquele velho duelo Poderes de Akuma no Mi versus Haki Se ele conseguir colocar um Haki de armamento na barreira Pra reforçar mais ainda o que já é indestrutível Ele conseguiria resistir Caso contrário O Lau conseguiria cortar Porque é como se fosse um corte dimensional Que ocorre por conta da Opi Opi no Mi É um corte extremamente poderoso Então a gente tem isso Se fosse qualquer corte de espada Eu acho que realmente ela é invencível Ela segura qualquer tipo de dano Essa barreira Mas ela tem um limite de espaço Do quanto pode ser ampliada e criada Então ainda pode passar também o Haki avançado O Haki avançado pode transpassar O que o Luffy está treinando De destruir os troncos de dentro pra fora Isso pode ser usado contra a barreira do Bartolomeu Ela não é de fato invencível Você pode contornar de outras formas Mas dentro da sala de cirurgia Teremos aquele velho duelo de Haki Se o Bartolomeu conseguir colocar Haki E dá pra colocar E for mais forte do que o poder do Lau Ele consegue resistir Aqui nem entra nem tanto o poder da barreira E sim um duelo de Haki e Akuma no Mi A Lana Caroline perguntou aqui Se a Nami aprendesse Haki de armamento Seria possível usar esse Haki nos raios Que ela cria Deixando eles mais ofensivos Sendo capaz até mesmo de afetar o Luffy Que é basicamente imune a raios Por ser de borracha Olha Lana Eu acho que não Não porque aqui A Nami não cria os raios Ela cria as nuvens E essas nuvens criam O efeito climático Dos raios E ela controla com o seu bastão Não é um poder diretamente criado por ela Então acho que ela não conseguiria imbuir com a Haki Nem mesmo essas nuvens Porque não é um poder dela É uma coisa que foge um pouco do controle O seu bastão poderia ser imbuído com a Haki Mas a criação das nuvens que sai dele Não acredito que conseguiria passar isso Para os raios que seriam Direcionados a qualquer tipo de usuário Mais uma aqui do Insta O It's Patrick 77.1 de Kingdom Que é uma das minhas séries favoritas Ele perguntou aqui se em algum momento O Shin ficará mais forte que a Kyokai Ou até mesmo Pode ser que Kyokai vire um grande general Antes dele Bom, eu vi que você não está nos capítulos atuais Mas então vou te dar um spoiler Sim, o Shin vai ficar mais forte Que a Kyokai Por conta de uns certos acontecimentos Que vem pela frente aí Com um monstro chamado Hoken Hoken é aquele cara bruto demais Ele é personificado Ele é o Musashi de Kingdom O Bushido Ele é um monstro É força pura Eu recomendo para quem não lê Kingdom E gosta de One Piece Leia Porque em cada página Você acha um barba branca da vida Sabe aquela cena do barba branca Morrendo Nenhuma mascatriz nas costas Então Kingdom é isso É só personagem épico Os generais são incríveis Leiam Kingdom É sensacional Estou devendo de trazer uns vídeos Aqui para o canal Vou trazer ainda Mas leiam galera Porque é muito boa essa série Uma das minhas favoritas Esse último arco de Kingdom Foi uma das coisas mais incríveis Que eu já li É sério Deixa minha recomendação para vocês aí Mihawk65 perguntou aqui o seguinte Se o Zoro depois de se tornar O maior espada da Shin do mundo Pode vir a pegar a espada Do Mihawk Eu acho que por dois motivos Simples não Primeiro porque o Mihawk Não entregaria a sua espada Ele ficaria sem Ele vai continuar atrás do Zoro Esses duelos vão perdurar Para o resto da vida dos dois Tá Não acredito que o Mihawk Vai ser derrotado E vai desistir E o outro motivo é que não Porque o Zoro Ele treina o Santo Ryu Com o Katanas É uma espada Que não combina Com o seu estilo Tá Me perguntaram até o seguinte Será que se o Zoro Usasse Nito Ryu Que é um Onde você usa o máximo Das Katanas Duas espadas na mão Ou mesmo uma Ele ficaria mais forte Não Porque ele treina Com três espadas A sua vida inteira Então se ele usar duas espadas São golpes mais fracos Perfeito? A mesma coisa Se ele usar a Yoru Uma espada que não combina Com o seu estilo Imagina o Zoro Com a Yoru na boca Seria sensacional Mas acho que não Ele não vai pegar a espada Do Mihawk não O Luigi Ferraro Mandou aqui A seguinte pergunta E se Vivi for Joy Boy Vivi conhece A amiga de Shirahoshi Que é Poseidon Ela é uma mente livre E segundo o In Ela é uma luz Que deve ser Apagada do mundo O Luffy não pode ser Joy Boy Porque Oden falou Para os seus detentores Que o ano Tem que estar aberto Para receber o Joy Boy E Luffy está brigando Enquanto as fronteiras Ainda se encontram fechadas É uma teoria Que vem ganhando Muita força Muita força mesmo Eu já havia lido Essa possibilidade E sim Eu acredito que Pode ser Isso que ocorra A gente sempre está colocando Que foi um D Que deveria ser um D Joy Boy E por que não Outra pessoa Fora da família do Kander Vivi se encaixa Como sendo uma pessoa Que nasceu Um rei Já nasceu Como na família real E ela se encaixa Por ter nascido Num mar distante Então ela entra Naquela profecia Dos reis dos mares A idade bate Perfeito Pode ser sim Porque isso Acabará livrando O nosso Lufão Dessas amarras Do destino Como ele vai ser O mais livre Se ele está vivendo Uma coisa que foi Predestinada Para ele fazer Há 800 anos Isso não é liberdade Então tem grandes chances Sim tá Depois talvez a gente pode Fazer Se aventurar um pouco mais Nessa teoria Que vem ganhando Cada vez mais força E mais adeptos E eu começo a mergulhar De cabeça nela Também Porque eu não quero Que o Luffy seja O Joy Boy E a gente não tem Nenhuma outra pessoa Que possa colocar Nesse lugar Vivi se encaixa Perfeitamente Como sendo peça central Para isso desenrolar Tá bom? Vou fazer um vídeo Sobre isso Vou fazer um vídeo Sobre isso Com toda certeza O Lojanta Mandou uma aqui Clássica Uma pergunta De clássicos Mas qual a minha relação Com animes antigos Como Fly Street Fighter E Yu Yu Hakusho O que eu acho deles? Bom São minhas séries favoritas Yu 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 Hakusho É meu top 1 De série Eu adoro Assisto uma vez por ano Eu reassisto a série Aquele clássico Eu tenho meus DVDzinhos ali Mofados E a minha série favorita Fly infelizmente Não teve um final Mas vai voltar Agora vão refazer a série Street Fighter Era fenomenal Porque todas essas séries Era engraçado Fly e Street Fighter Que passavam no SBT Era o seguinte Você assistia 10 episódios Aí voltava do começo Aí você assistia 12 episódios Voltava pro começo Assistia 15 episódios Voltava pro começo Então você nunca vê O final dessas séries Street Fighter tem agora Na Netflix Agora Yu Hakusho É pra mim Uma das séries Assim Devastadoras Foi o melhor final Do anime Acho que foi o único anime Que fez eu realmente Me emocionar Ao final dele Eu acredito que vai Pra essa mesma linha Mas com Yu Hakusho Eu me emocionei bastante Inclusive o anime Tem um final Bem mais tocante Do que o mangá Então estão Incrustados em mim Essas séries São as minhas séries Preferidas Eu sou muito noventista Eu sou um cara Que gosta de reviver Bastante Ali as partes Do passado Tá bom? Ó Vou pegar uma doença Aqui muito interessante Tá? Do Emano Bessa Que é uma pergunta Que eu notei isso Tenho certeza que muita gente Notou E outros Não pegaram Esse pequeno fragmento Mas qual o motivo Do Lau estar Com uma aparência Sinistra Em todas as aparições Do mangá Após o seu encontro Com o Hawkins Eu notei isso A grande parte Notou Inclusive no último capítulo Dentro do Submarino Ele tá lá Com aquela cara Aquele semblante Sombrio O Lau Ele mudou muito As suas feições De Marineford Pra cá Tá? Pode ser que o Lau Venha atrair a aliança A gente sabe Quando teve Fecharam a aliança Foi dito que Uma aliança Entre piratas Sempre acaba Em traição Só que o Lau Ele criou um vínculo Com o Luffy Eles viraram amigos Perfeito? O que que poderia levar O Lau A destruir essa aliança A trair o Luffy Fazer qualquer coisa Contrária a ele Eu vejo duas possibilidades Ou de fato Ele é um membro Da Sword Tá infiltrado Ou tem uma segunda Possibilidade E eu vou até revisitar Depois em vídeos Mas a Lame A irmã do Lau Você nem lembra Da irmã do Lau Fala a verdade Quem lembra Da irmã do Lau Porque o Lau Quando criança Volta lá Em Flimance Ele vai pra sua casa Que está em chamas Ele só encontra O corpo dos seus pais E não da sua irmã Então consequentemente Achamos que ela morreu Ali naquele incêndio E não Pode ser que a irmã do Lau E o ambício É o seguinte Você só crê Que um personagem Está morto Quando você vê Ele morto Enquanto ele não aparecer Morto Só foi dito Que alguém morreu Perfeito? É o que aconteceu Com o Sabo Por exemplo Então a irmã do Lau Pode vir aparecer Na trama E pode Quem sabe Ter alguma coisa Algum vínculo Relacionado com Essa mudança Do Lau É muito estranho O que vem acontecendo Com ele De Marineford Recomendo você Vai ler Qualquer trecho Do Lau E Marineford Assistindo a guerra Do Luffy Salvando Luffy Até os momentos Até os momentos atuais Principalmente Os últimos capítulos Uma feição Extremamente Sombria O que vocês acham? Será que a irmã do Lau Pode voltar A aparecer? Ou ele é um membro Da Sword Ou ele vai trair o Luffy Seja por qualquer Outro motivo Deixa aqui embaixo Sua opinião Quero saber Sobre esses pontos O Ian Silva Perguntou aqui Inclusive tem várias Perguntas Sobre o filho Do Kaido E ele pergunta Aqui se tem chances Do filho do Kaido Ser o Eduard O Evil E a mãe do Shichibukai Tenha se confundido Já que ambos Faziam parte Dos Rocks Eu coloquei uma imagem Do Evil Transformado ali Num filho Muito parecido Com o do Kaido É engraçado É interessante Mas o Evil Ele é um completo mistério E eu começo a acreditar Que realmente Esse personagem Tá deslocado Tá muito Ele não é filho Do Barba Branca De forma alguma Não é Barba Branca Sempre prezou Pela sua família Por qual motivo Ele não assumiria Um filho Sanguíneo Então o Evil Aquele bigode dele Com certeza Aquilo é falso Eu começo a crer Que tem coisa Por trás Nesse personagem Sim Eu tenho suspeitas Eu não vou nem Colocar como teorias Nem tentar Ligar fatos Mas eu acho Que sim O Evil Pode ter conexões Sim aí Com esse suposto Filho do Kaido Me chamem de louco Mas eu acho Esse personagem Estranho E sem qualquer conexão Ou o Evil É um ciborgue Um androide Sei lá Criado Pelo Vegapunk Alguns fatos interessantes Sobre o filho De Kaido Não ser tão fraco Quanto pensamos Tá Não vou dar spoiler Obviamente Mas acho que sim Pode ter alguma coisa Tá bom O que vocês acham Da onde veio O Eduardo O Evil Eu queria saber O Evil Eu queria saber a opinião de vocês Ele é filho mesmo Do Barba Branca Ele é uma criação Do Vegapunk É filho de outra pessoa Deixa aqui embaixo Suas teorias Eu vou ler Essas teorias Vamos tentar decifrar Um pouquinho Desse personagem Mas no sexto sentido Me apita Que esse personagem É mais extremo Que a gente pense E pode sim Estar ligado Ao Kaido Como eu disse A gente só tem certeza Quando o Oda Escrever Muito interessante O Evil Completamente Fora Deslocado De toda a trama Da série Gustavo Almeida Perguntou O quanto Eu acho possível Que no arco De Elbaf O Usopp Venha a evoluir Eu acho que vai ter Uma evolução incrível Principalmente Na parte de caráter De coragem Devemos ter O seu confronto Ali com o Yasopp Com o seu pai E eu acho Que o Usopp Quem sabe Consiga até mesmo Uma arma lendária Uma das doze supremas Me ou não Fala a verdade Que deve ser Uma das doze lendárias Deve existir Esse martelo De verdade A gente sabe Que as doze espadas Lendárias Elas não são simples Katanas Cada uma tem Um formato característico Como a Yoru A cortadora de nuvens Então acho que sim Deve ter uma das doze Lendárias Lá em Elbaf O Mirhonir O martelo lendário E o Usopp Consiga levantar Esse martelo E quem sabe Erd Ele consiga Ser consagrado Como um bravo guerreiro Aquele que conseguiu Levantar O martelo Dos deuses Fala a verdade Seria incrível Eu acho que isso Pode acontecer com ele Lá Tá bom Acho que é isso Galera Bastante pergunta Respondida Se eu não respondi A sua Me desculpa Perdão Continua mandando Que uma hora Ela aparece aqui Eu prometo fazer live Nunca faço Mas eu vou fazer Eu sei que vocês Nessas quarentenas Estão meio tristes Mas eu também Me sinto meio deslocado Sabe Você se sente sem Progressão Sem querer caminhar Você se sente Um mundo meio cinzento Não só vocês Mas eu também Mas realmente Eu vou fazer umas lives Pra gente bater um papo É que eu conversando Diretamente com a câmera Não tem o mesmo impacto Eu fiz o canal Pra mim criar Amigos Criar vínculos E eu converso com uma câmera Então isso também é ruim Do mesmo jeito que afeta vocês Também me afeta Mas fiquem firme Isso vai acabar Vai passar Tá Eu espero que esse vídeo Tenha levado Algum tipo de diversão Pro seu dia Se levou Deixa um like Pra me saber Tá bom Muito obrigado Por terem assistido Fiquem ligados Mandem suas perguntas Pro próximo SVS Aí nos links Valeu por assistirem Fui